E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Channel, o seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Acabei de sair da cabine do Animamundi, que aconteceu hoje, dia 19, é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Provavelmente ele vai ao ar um pouquinho mais perto quando estrear o Animamundi aqui em São Paulo, 2017, que vai ser do dia 26 ao dia 30 de julho. Então se você gosta de animação, se você gosta de curtas-metragens, longas, animados, o Animamundi é o lugar pra você. O Animamundi esse ano completa 25 anos, cara, e foi uma experiência interessante. Essa é a segunda cabine que eu faço, com o Central 42, então tá em algum lugar o link do site dos caras, vai tá na descrição também. Então dê uma olhadinha lá no site dos caras. Mas eu gostei, cara, eu gostei, foi o primeiro ano que eu venho no Animamundi como cabine de imprensa. Foi maneiro, foi legal. A gente tinha um bloco de filmes de duração de 1 hora e 40. Geralmente, pelo que eu entendi, as sessões são de 1 hora, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, já já volto em casa com mais informações, porque tá muito frio aqui na Paulista. É nóis. Cheguei em casa, galera, então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse Animamundi 2017 e dos curtas que eu fui assistir lá na cabine de imprensa. Só um instantinho, se você nunca foi no Animamundi, o evento tá rolando, começou no dia 26, acaba no dia 30. Então corre, dê uma olhadinha aí no site dos caras, baixem o folhetinho pra você saber ali quais sessões que você quer ir. E aí segue minhas indicações aqui, se você gostar da minha opinião, é claro. E dê uma olhadinha lá pra saber em qual sessão essas animações estarão passando. No folheto dos caras tem os endereços e quanto custa cada ingresso, beleza? É bem baratinha, coisa de 10 reais, 5 reais a meia. E no Centro Cultural, se eu não me engano, é 4 reais, 2 reais na meia. Eu fui assistir os curtas no Animamundi ali na cabine de imprensa, mas tem longas, tem curtas animados, tem longas animados também. Tem portfólio, galeria, filme sobre encomenda, filme aí retrospectiva. Tem mais de 470 filmes pra você escolher e se divertir. Fora que o Animamundi também faz vários eventos, como fóruns, debates e coisa do tipo. Então se vocês gostam desse mundo, tá aí a sua oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a animação. Sob o Véu da Vida Oceânica, é um filme aí brasileiro, muito bonitinho, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Produzido pela Ida em Brasil e pela O2, se eu não me engano. Dirigido pelo Kiko Meirelles, né? É uma animação que conta um pouquinho ali sobre animais marinhos que vivem apenas 6 minutos. E é um reflexo ali da vida desses animais que já nascem com, Oh meu Deus, eu não vou viver muito tempo, eu tenho só 6 minutos pra viver, sabe? Esse tipo de coisa. E é um reflexo com a nossa vida, né? Porque se em 6 minutos eles tem que trabalhar, construir uma família e coisa do tipo, o que a gente não consegue fazer com a nossa vida inteira? Animação brasileira de qualidade, eu recomendo. Como Lidar com a Morte é uma animação aí já antiga, que é muito boa. Eu já tinha assistido antes, mas vale muito a pena assistir numa tela de cinema. Esse curta inglês, dirigido pelo Ignacio Ferreiras, que faz um trabalho maravilhoso aqui, contando a história apenas de uma velhinha ali, vendo sua TV, que recebe a Visita da Morte. Quando você acha que a velhinha ali vai ser ceifada sem problemas nenhum, a gente tem uma pequena reviravolta, e aí aprendemos que a velhinha sabe muito bem a como lidar com esse tipo de situação. Vaxa a Cega é um filme canadense curta, muito bem dirigido ali pelo Theodore Ujof, creio que seja assim que fala o nome dele, que conta a história ali de uma garota que tem um olho verde e um olho marrom. Um olho no futuro e um olho no passado, cara. Realmente ela enxerga aqui o que tá acontecendo no futuro e o que tá acontecendo no passado. E isso é muito louco, né? Mas o nome do filme não é Vaxa a Cega? E Cega por quê? Se ela enxerga muito bem. Porque ela não enxerga o presente, cara. Se você enxerga o futuro e o passado, você não sabe como as coisas são hoje. Animação que nos faz pensar, né? Não adianta você pensar só lá na frente, ou ficar remoendo as coisas do passado, se você não vive o presente. Animação incrível. Vale a pena ser conferida também no cinema do Animamundo. Pai e Filha é um dos curtas que eu mais gostei. Eu me emocionei demais vendo essa animação. A animação é essa, que é holandesa, dirigida pelo Michael Michael Duduk. E ela basicamente conta a história do título, né? De um pai e de uma filha andando de bicicleta, até o momento que o pai tem que se despedir da filha por algum motivo. E ela passa ali dias, meses e anos voltando ao mesmo local pra esperar o retorno do pai. Muito emocionante, o final é maravilhoso. Espaço negativo, filme francês, lindo, maravilhoso, cinematográfico, que conta uma história simples, mas importante e emocionante no final. Dirigido pelos nomes difíceis de se pronunciar, Ruko Anata e Max Potter. E eles contam a história de um pai e de um filho que tem obsessão por arrumar a sua mala. E o final é impressionante. Sobre uma mãe é mais um curta que foi exibido lá na Animamundi, na cabine de imprensa, que conta a história aqui de uma mãe com seus três filhos, parece se passar ali na África, que doa tudo o que tem e parece ficar meio desamparada, mas a vida lhe apresenta ali novas oportunidades, novas maneiras de viver. Filme russo, dirigido pela Dina, tá aparecendo na tela aí, porque é impronunciável. Um traço simples, mas muito bonito, cara. Uma história muito bem contada, sem diálogos, apenas no desenho. Sob-Humana é um filme americano dirigido pelo Stephen Bank, que conta a história de zumbis. Na verdade, de como uma equipe de reportagem humana encontra ali dois zumbis e começam a trocar uma ideia. E você descobre que os zumbis podem ser mais do que aparentam. 3D lindo, muito bem feito, dê uma olhadinha também. E a última indicação aqui do canal dos curtas exibidos lá no Animamundi durante a cabine é um curta brasileiro, olha só. Mais um curta brasileiro chamado O Macaco Albino Pimenta, dirigido pelo Roberto Masayoshi, que eu gostei, cara. É bem simples a história ali de humanos e macacos comendo num restaurante e tal. Mas ao degustar sua comida, ele coloca um pouquinho de pimenta ali e é muito bom, cara. A animação é muito bem feita. E essas são as minhas indicações, pessoal. Tá tudo aqui na descrição, o nome ali de cada uma, beleza? Com o nome do diretor também, pra você dar uma olhadinha lá nas sessões do Animamundi. Não se esqueçam que o link dos caras estão aqui embaixo, vão no site deles, vejam o folhetinho pra você ver em qual sessão você quer ir e aonde também é. E dê uma olhadinha no site do Central 42 também, beleza? As minhas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento também estão na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo, pra gente saber aí se você gostou desse vídeo, se você já foi no Animamundi, se você pretende ir. Mas então, beijo na bunda, dá like, se inscreve, compartilha. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho